Nós vamos começar falando da trajetória do herói. Fala pra gente, professor. Olá, pessoal. Boa noite. O filme do Doutor Estranho, como muitos filmes do herói, passam pela questão da jornada do herói, que é aquela história do herói clássica que é até um pouco clichê, na realidade. Uma pessoa comum leva a vida dela normal, cada um na sua vida lá, quando, de repente, alguma coisa de extraordinária acontece. Em geral, essa coisa extraordinária é um problema. No caso do Doutor Estranho, pra ele, ele era um cirurgião de sucesso e indispensável pro cirurgião é poder utilizar as mãos. Ele teve um acidente de carro e ficou impossibilitado de continuar fazendo cirurgia, porque nesse gravíssimo acidente, as mãos dele ficaram todas quebradas. E, a partir disso, ele sofreu muito, entrou em depressão e ficou insatisfeito com as soluções que a medicina tradicional deu pra ele. E ele saiu em busca, gastando quase toda a fortuna dele, ele saiu em busca de qualquer forma que pudesse curar a mão dele, porque, pra ele, ele só conhecia um mundo. O mundo e a realidade dele era a profissão dele e o ego dele. Na vida, não tinha nada mais importante do que os casos cirúrgicos dele, que eram o neurocirurgião, os casos bem-sucedidos. E o ego dele. Mas, com a problemática que é bem retratada na jornada do herói, com o acidente, ele tem que partir nessa jornada. E essa jornada traz um descobrimento. E foi a partir disso que ele foi chegar lá, no Kamartaj, no Nepal, em busca de alguém que fosse ensinar pra ele de outras formas como se curar. E ele chega lá procurando a cura. Ele não estava interessado em conhecer outras dimensões, poderes psíquicos, nada. Ele só queria curar a mão dele. Ele queria voltar pra vida dele original. Continuar sendo um mega cirurgião. Mas, aí o filme se desenrola. E quando ele chega lá, a mestra, que é a anciã, ela brinca com ele, de uma certa forma, com as energias. E, em um só golpe, ela vira o mundo dele de cabeça pra baixo. Trazendo pra dentro da mente do Dr. Regina, na experiência dele, uma nova realidade. Ele passou a conhecer a realidade multidimensional. E é esse o experimento que a conscienciologia e a projeciologia traz de proposta para todos nós. É trazer para nós uma nova realidade. Para que nós não vivamos somente pensando no nosso mundo intrafísico, nas nossas verdades que a gente já conhece. Que a gente possa também utilizar as nossas energias e também transitar entre as dimensões. Esse filme, ele serve também para abrir os olhos de todos nós para a nossa realidade multidimensional. E essa questão que eu preciso da ressignificação da vida é muito importante, principalmente para quem começa a descobrir as outras dimensões e perceber que a nossa realidade pessoal não é baseada aqui no intrafísico, nessa vida que a gente tem. Se a gente for levar em conta o nosso ciclo multidimensional, a nossa consciência, a realidade, a origem dela é uma origem extrafísica, em que nós temos momentos de vida aqui no intrafísico. Seja esse momento de vida uma vida de 50 anos, 60 anos, 70 anos ou 100 anos. Mas depois a gente vai descartar o nosso corpo e vai partir para a nossa origem extrafísica. A nossa consciência permanece até voltar novamente. Então, um dos bens mais preciosos que nós temos é o nosso tempo aqui nesse planeta. E esse tempo precioso a gente deve utilizar de uma forma significativa para ajudar a nossa própria evolução e a evolução dos outros.